Bom, na última parte a gente tinha pegado aí todas as florestas que faltavam né, agora é só precisar discutir os vituais aí e ficar de boaça. Os vituais vão levar um pouquinho mais de trabalho que os outros, mas todos serão feitos. Deixa eu mexer na ordem, senão eu vou ficar maluca com a galera aqui. Tem que ganhar com o Vlad né. Vamos pegar esse forte aqui então, deixa o Muti aí. Eu acho que eles não vão querer ignorar um ao outro e prevenção do Muti. Perfeito. Eu vivo para servir a Ariel. Eu vivo para servir a Ariel. Tô falando em Ariel que subiu de nível. Pode colocar... Eu vou te procurar. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou descendo para tentar pegar a cidade dos Skaven aqui embaixo. O problema é que a gente está chegando também no território de Tzint. Não é nem um pouco legal. Eu vou te procurar. Leve-o. Me��고 pra você do mapa... Música Não éono o Mundo. Estou descal觀ando o inimigo. Pois então, estava só agiu. Eu vou abrir agora! Fracasso... Elendelin! Elendelin, você pode... Atacar a Secretaria de Norsk aqui que está passeando. Se deixar eles entrar no meio do Império, vai atrapalhar muito nossa vida. Chega aqui na bordinha deles... Fracasso... Fracasso... Você pode atacar esse cara aqui, não está muito forte o teste dele. Aira Kadabra! Aira Kadabra! Grasgiad! Fracasso... Ok... Você pode colocar... Investida mortal... Próximo... Tralan... Tralan... Vamos aqui para... Se aproximando daqui... Apesar de bagar... Arbonis... Depois do Tralan... Temos... Cascalho... E João... Boa noite! Arbonis... Hum... Vamos para cá... Deve ter um monte de exército de escape aqui, mas vamos embora. Orei... Boa noite, tudo bem? Você... Pode ir para cá para proteger a floresta ali... Eu acho que eles atacam a floresta nesse próximo turno, mas... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... É... Mas... Cavalaria seria bom... Principalmente porque seu inimigo aqui... Um deles é a Bretonnia... Você pode pegar a Cavaleira de Falcão... Acho que eu vou até tirar essas galera aqui... Vou colocar a Cavaleira de Falcão no lugar... Porque eu acho mais legal que a Águia é sozinha... Mar Alto... Onde você está? Praticamente em terras norscanas... É como é que esperar... A Krakat Gak está morta... Perfeito... A gente vai libertar os anéis do norte aqui... Vilgin... Aqui... A gente estava batendo o Locker, né... Que está cheio de exército aqui... It's a repassdção... Jatello... Beleza... Volta pra cá pra gente repou o melhor... Fala... Pode colocar... A Fura da Floresta aí... Daí pra gente dar uma magia de dano... Deixa eu colocar o ponto automático Dudutus Vem até aqui Pega mais fantaria mas na verdade pega aqui Vem até aqui Vem até aqui Vem até aqui Mas vamos voltar para o Vale da Gaia de qualquer forma aqui E a Velorne Você vai vir para cá Crácia, você vai vir para cá Mandar meus amiguinhos para cima deles porque eles estão muito de folga ali Vem até aqui Trazer os Elos para o jogo Você é o Marimburgo Você é o Grungzint E você Helmgard Deixa eu pegar esse portão aqui Hoje como foi a primeira semana de aula Eu vou sair mais cedo essa semana Sete da manha até as nove De boa Morlana A gente vai atacar o Altdorf Parece que consigo libertar o Calfrans aqui Para os Calfrans Para os Calfrans Espera aí que a gente já vai para essa luta aí Estrela Cadê os Escaves que estavam aqui Ué, não estão mais aqui? Espera aí Não Pode passar Para o nosso amiguinho É Aí aqui Eu acho que seria bom Achei voltar aqui e bater nesse deserto do Azag O Azag vai ser um problema alguma hora Eu tenho certeza Assim que o Carlos dar uma trégua Ele vai encher meu saco Ataque esse maluco aqui O cara tá com todos os medos enomados do Caos Bom, até aqui é nosso território Então vem pra cá para repô A gente pega o Forte no próximo turno Quem falta Ahn... Tchulvukas. Tchulvukas a gente pode... Se você vier sozinho, você vai pegar lá, né? Ah, consegue, de boa. Vamos vir pra cá, então. A gente vai fazer uma emboscada pra cá. Tchulvukas. Tem uma emboscada, uma emboscada. Vamos pegar a passagem dos anões na última parte. Vamos avançando aqui ainda. Estabelecer um pouco de poder nessas montanhas. Eljan Graciel. Quem mais? O Tchod. Você, O Tchod, pode colocar... Nossa, eu tenho três Ultiodes agora, é isso? É que esse nome é muito comum, então esse aqui vai ser o Ultiodes 3. Nome mais comum dos elfos, Ultiodes. Ultiodes é o Boris dos Elfos da Floresta. Tá, mexe todo mundo, perfeito. Aqui a gente vai pesquisar agora... Não sobrou muita coisa pra pesquisar, né? Pega esse aqui de velocidade pra todos os exércitos. E vamos fazer a batalha de Outdorf lá e, com sorte, conseguir liberar o Calfrans. Pra tentar botar a ordem na casa. Ok, vamos atacar desse cantinho clássico aqui, que não tem torres. Esse sempre vai ser o melhor canto possível, independente da cultura que a gente vai enfrentar. Como aqui é o Império, vai ter bastante artilharia, pelo menos eu não lembro de coisa que ele tinha, mas enfim. Pelo menos um mortelo é garantia. A gente vai ter que dar uma ruxadinha aqui. Qualquer coisa, temos dois carinhas e montalhas voadoras pra isso. Vocês podem ativar o negócio aqui, quebrar o portão. Vamos devolver o carinha aqui pros pingardeiros. A floresta chama! Podia todo mundo atirar por cima, assim, vai ser bem melhor. Glade, Capitão! Brincadeiros de Forno! Aparece-os! Atendendo a ordem! Lady of Lauren! As mãos são suas! A velocidade! Atendendo a posição! Atendendo a posição! Atendendo! A melhor travada com isso aqui, na verdade. Eu nunca ouço isso aqui desse carinha. Glade, Capitão! A batalha já está pronto! Nossa! Aí outro cara que não levou uma galera... Márcio aqui em cima... O que é isso? Stoppem-se! Veja-se! Vá! Vá! Pai Horn Capitão pronta! Vá! Vá! Vamos achar esses montantes que estão vendo aqui Vamos mandar umas flechas de kernels aqui Flechas de kernels desses kingarders aqui em baixo Levanta a voa, levanta a voa, levanta a voa Sopro do Dragão Amei dessa galera aqui Flecha de Kernels nesse larbadeiro aqui Como você diz Quebrou aí, agora vem para cá então Para o Hurt Kernels Blackout Amei 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 Sons de Kernels Amei 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 O mestre Terra Tempo Eu estou preparado Preocupções Apelos Encontre as hordas! A floresta não é fria! A floresta é uma floresta! A floresta é uma floresta! Orders! Capitão! Capitão! Glória do coração! A floresta é uma floresta! A floresta é uma floresta! Nós somos Tailand! Como você comandou! As irmãs de Thor! Eles não podem ser capazes! Prontos para procurar! A floresta! Não se desligue! Capitão! Glória do capitão! No Lorenzo! Retire-se a Higgs guarda no lugar... Você acha que vai fugir, rapaz? Tá lá... Beleza, não apareceu para libertar o império, infelizmente, então meu plano foi furado. Aí eu vou passar aqui para o meu amiguinho da floresta mesmo, que eu aqui não vou administrar essa região. Agora, fica o turninho buscar para você repor aqui. Não vou deixar para colocar o automático já, que é muito horário para colocar a ponta aí. Aí eu acho que foi todo mundo agora, né? Perfeito. Nossa, os meus flores estão dando quase a mesma coisa. Selva Tia, não é para fazer nada ainda mesmo, Nagarit. Pode melhorar essa aqui, não tem necessidade, mas pode melhorar. Selva de Parroax. Floresta Assombrada não é para fazer nada. Laurilorne, a gente pode ter um marco aqui agora. O marco daqui é o coração verdejante de Laurilorne. A floresta de Laurilorne é o lar de um próspero enclave élfico que se recusou a deixar o velho mundo após o fim da Guerra da Barba. A Guerra da Barba, para quem não conhece, é a guerra entre os anões e os elfos nobres aí, que basicamente os anões expulsaram todos os elfos nobres das suas colônias que existiam no velho mundo, de volta para o vórtice. Uma vitória, assim, avassaladora em cima dos elfos, depois que eles rasparam a barba de um anão, basicamente. Ativa o desgaste da Floresta Desperta em exércitos inimigos da região local. Produção de plantas medicinais, 20 pacotes. Produção de lenha, 20 troncos. Renda de tarifas comerciais, mais 30%. Nível de Laurilorne é recrutado, mais 3, para guarda caminhos de todas as províncias. Tá. É, tirando renda de tarifa ali, não tem nada demais, não, esse bônus. É, tirando renda de tarifa ali, não tem nada demais, não tem nada demais, não tem nada que você vai fazer. Aqui eu tô achando que vai dar bosta, hein. Acho que aqui na Floresta Lúgubre até eu vou fazer um outro exército, né. Tem um pessoalzinho aqui, mas só para garantir, velho. Fazer uma feitice lã. Magia negra. Acho que a contínua de magia negra morreu, então. Fazer uma feitice lã. Tá doido, cara. Alihança de defesa com o Gorok. Acho que é uma boa, viu, Gorok? Não tem nada contra você aqui não, velho. Não tem nada contra você aqui não, velho. Não tem nada contra você aqui não, velho. Tem problemas muito piores em volta. O Gorok... Bora uma boa parte já tá com a gente já, né. Então acho que... É, tamo ganhando 2 por turno, né. E as batalhas beneficiam bastante, gente. O Runei tá louco pra pedir paz também. É, a frota terrível eu posso pedir paz. Não tem nada que a frota terrível possa me dar que eu tenha interesse no momento. Eu vou enviar sua mensagem. Alarm! Ou eu vou pagar uma notinha pra mim aí. Isso serve meu coração. Mas ela tava indo pra cima lá, mas não tem necessidade não, velho. Vou parar. Vamos focar em alvos mais importantes aí. Pronto. Pronto. Quem mais? O Clã Ferroso tá com 7 cidades, eu só não sei aonde. Eu... É noite. Eu sou o sangue do S.H.I.L.D. O que? O Clã Grunge. O Clã Grunge também não tem nada contra ele neste momento, velho. Eu vou até... Já peguei tudo que eu precisava pegar de floresta ali em volta. A gente se vire agora aí com os Skavings. Eu não vou ajudar, não. Vou até me livrar de algumas guerras inúteis ainda, né? Who calls? Well fought! Ahn... Aqui na Lustria... O Marcos não tem como a gente deixar ele em paz. Eu acho que na Lustria eu não vou fazer paz com ninguém, velho. Tá bom. Então é isso. Passemos. Tudo bem que minha relação com o Clã Grunge tá a menos 2.400. Eu acho que não vai ajudar muita coisa a fazer paz com eles agora, né? Mas enfim. Mais uma Subterrópole apareceu. É, pelo visto é realmente o que eu tinha achado da invasão dos Skavings. Eles todas vêm só a Subterrópole pra te atacar. Doideira, velho. Deix rins... Deix rins... Deix rins... Deix rins... Tchau. 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 Será que a Negra tem nem muito espaço pra velejar, tadinha. É, esse Loker vai ser um probleminha aqui, vê. Dois vassalos, nem um seguroiro. Enquanto ele ainda brigava com o Katai. Interceptação, vem comigo e vem contigo. Não parece subir ninguém. Vejo bastante quem é escravo desse exército aqui, hein. Deixa eu ver, rata atragalhadora de monte, um monte de equipa armada, roda da morte. E o segundo exército é só rata atragalhadora. A gente tá no caminho da subterrânea, então não tem muito espaço pra eles correrem. Eu acho que se a gente jogar bastante nos prolete deles aí, tá tranquilo. Vamos lá tentar. Ok. Qualquer que a gente conseguir jogar pra frente, a gente joga. O que vai precisar. Já começa, vambora. Pode passar naquela roda da morte ali. Vocês com a pedra, pode jogar nessa praia pestuosa aqui. Acertar os arqueiros. Certo. É. Vambora batalhadora. Vambora batalhadora. Vambora batalhadora. Eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez. Que maluco! Minha voz, engana! Minha voz, engana! Minha voz, tem um relâmpio dimensional ali ainda. Minha voz, engana! Minha voz, engana! Pega essa outra atragadora aí, gente. O que tá vindo ali é só esquema escrava, tá? É só recuar, pegue boaça. Minha voz, engana! Com a munição a gente joga todos os homens árvores em cima desses que escrava. Pode ir pra cá. Agora acho que é uma boa hora pra vocês se aglomerarem, bichinhos. Se a gente acertar mais ele com magia, melhor. Se a gente acertar mais ele com magia, melhor. Porque a gente tem mais magia. Tem que ser na força bruta mesmo. Tem que ser na força bruta mesmo. Com a fonte esperada de esquema escrava, correram. Com a fonte esperada de esquema escrava, correram. Esse bichinho tá aguentando, hein? Tudo bem que as segundas regras são uma bosta, mas... 3.000 ratinhos ainda assim. Ué? Tão sambando pra lá e pra cá, velho? Isso aqui acho que é invocação, não precisa perseguir não, velho. Ah, pega a posição aí. Então é aí que você se escondeu, eu sou um safador. Entendi. Ah, vou ter que voltar ali, velho. Sei louco, tem 5 exércitos de Skaven aqui contra um meu, velho. Tem que trazer mais exércitos pra essa região aqui, velho, tá? Conferno, cá está aí, velho. Diz que era a região que tava mais tranquila antes. Ainda não, bota as armas, aí vai chegar a sua paisa. Agora, se você atacar a floresta, aí você morreu. Aqui é Mateus, boa noite! Cansado para variar, segunda-feira é sempre destruída Krag the Green Se eu tivesse o meu caminho Se eu tivesse o meu caminho Se eu tivesse o meu caminho É praticamente fraco para mim Archeon vindo com o exército levemente bolado de regimentos nomados Vai lá Matheus, de boa É com mais olhado não faz uma para a gente ver Na moral Esse cara só apanha mano Não vou fazer paz não, quero ver se meus aliados têm impressão de você aqui Obrigado A senhora deve morrer para vê-la Não 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 se preocupe para o Khaim... Não se preocupe para o Khaim... Chỗ, não é? Não, não é? Não, é? Ah, eu não consigo... É, eu já sou pequena e vou bater muito bem... Agora esse grande aí O voltar vai cair É, eu já sou pequeno e vou dar um pouco aqui... Então por isso, eu vou dar um pouco o impacto... Eu vou dar um pouco mais para o Khaim... Agora esse grande aí... Pode demolir essa bagaça aqui Aí você conseguiu uma confoderação, perfeito Mestre da Vila-Hunt A minha will é sua A gente vai pegar essa bagacinha aqui, que é Kingdorf E aí a gente faz paz com a Ordem Dourada agora Eu vou colocar minhas estudos por um momento para ouvir suas palavras Você vai querer Ele falou, eu vou então Agora deixa ele aí, que ele que lute Vampiros e Império não é mais um problema Vai ficar para levar bastante a vida deles Vem para cá, Orion Zoom É que você saiu bem machucado dessa briga Vem para cá para repor Tem redes aliadas, isso aqui é bom Tem redes aliadas, isso aqui é bom E Artur, boa noite Arvorezão, já mexi Vem para cá Vem para cá Vem para cá Vem para cá Ainda está com ele, estão perfeitos Podemos inserir para a Chilandes Desenvolvido pela oca de ages. Faça a Ariel e o Orion fortes. Eu pego a floresta vivante. Vem com o vento. Helm-Sharms vai para a arte. E aqui a situação está um pouco tense dramática pela quantidade de stacks que o Manfredo está trazendo em combate Eu posso também derrubar a pirâmide negra de Nagashi, que com certeza deve estar dando uns bônus sinistros para ele Senhor de Aethel Lorenz Eu vou para lá Aqui a gente vai voltar Você pode vir ali Você pode vir ali Nós estamos falando de arco Seus ordens são feitas Estas são tempos escuros Sim Seus ordens não Senhor da Glade Lord of the Glame Que buffo meu Escavador de Águia É aqui mesmo Vjulgin Pode ocupar Agma e passar para essa facção de Katai Pode passar para o vassalo Vem para cá Vem para cá Ih rapaz Azazel Como eu posso te ajudar? Vou ter que subir em Lord Lord Ver se a Breton vai me atacar na Floresta Certeza Vem para o vassalo Vem para o vassalo More lana Vai subindo para a Lord Lord também Porque a situação vai ficar tensa Vem para o vassalo Você me precisa? Começa minha jornada Vem para o vassalo Vem para o vassalo Se é que eu quero puxar mais uma teta para o meu bolso Vem para o vassalo Vem para o vassalo Vem para o vassalo Mas enfim né Vem para o vassalo Vem para o vassalo Vem para o vassalo Muitaação O que eu precisava era um aliado louco pra se jogar aqui no Vortex, pra ver o Norsk pra mim. Agora que a gente já tá aqui atrapalhando eles. Aqui, Bretonnia. Bretonnia, sinceramente, acho que vou fazer paz com você. A terra Bretonnia, eu tenho a sua vontade, mas não tenho nada. Clever. Salute. Ashtar, Tula. Rula, Axina. Tula, Axina. Tula, Axina. Barba Árvore. A gente poderia ter que tá batendo seus olhos do Grimm aqui, mas eu prefiro que ele tá pegando emboscado. Que a gente vai ter uma vantagenzinha aí na briga. Tula, Axina. Gladielord, ao seu serviço. Pronto, sonho de Atholorend. Aqui, já que fizemos paz com todo mundo, vou mandar você para... Flare Assombrada. Flare Assombrada. O que você precisa? Sua requerência é razoável. Suas ordens são acertáveis. Sua requerência é razoaável. Eu já mexi, você... A gente tá pegando a laminade dessa arena aqui, deixa quieto Escadeira selvagem então Boa E é isso ai, aparentemente Se não mudou nada, a gente pode acessar 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 Mas vamos tentar A gente pode acessar 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 Eu espero que você faça um bom trabalho aí para o Mifur, porque a gente vai de comas e bebes aqui, com certeza. A gente vai de comas. Meu amigo, é o carnaval de tanto efeito. 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 Acabou, hein? O carnaval de tanto efeito. 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 basicamente, porque não vou ter saco. Eu vou quase fazer uma conquista mundial em 40 turnos aqui, eu só não quero fazer conquista mundial de Elf. Adoro jogar de Elf na Floresta, mas, né? Já deu. Já briguei com tudo, briguei com todos. Acho que realmente não faltou uma cultura que eu não briguei nessa campanha. Olha, tem um exército perto daí. E aí, cadê? Boa noite. E aí. E aí. E aí. O que é isso? 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 Caçado selvagem dormiu Possui uma ameaça onde? Tá Ah, agora, pera Veio a Vermaré e não tinha vindo a Vermaré Então, tipo, aí, mas os esquemas têm dois estágios Vamos ver o segundo agora Os esquemas traiçoeiros foram finalmente revelados Também da fúria do rato de fruto, o conflito violento dos clãs foi redirecionado às habitantes da superfície Grandes exércitos de ratanos estão infestando o Império Inferior Espalhando peixes e ruínas pelas desafortunadas cidades acima Todas as coisas devem morrer, morrer Tá O que exatamente aconteceu? Bom, aqui eu vi que nasceu quatro exércitos deles Agora sim, os caras veio com tudo Cinco exércitos do Ikti Eles mandaram, tipo, um reconhecimento primeiro E agora veio A galera pesada aqui brigar Fosso Infernal aqui também, tá uma belezinha O Conselho está despreendido É, se não estava ruim antes, está ruim agora Como eu disse, vamos voltar Se consegue tocar no Cavalho dos Tempos, porque... Eu não vou ficar perdendo meu tempo Fazendo 37 florestas não Eu pego a Floresta vivante Revolta todo mundo A senhora da Glade, em seu serviço A senhora da Glade, em seu serviço Encontrando passos Para ela, Arviz Duarte Arviz Duarte Arviz Duarte Arviz Duarte Já fez o rito, então pode voltar Pro Carvalho Estas são tempos escuros Aí eu vou deixar praticamente um exército Em cada região dessa Para que a gente consiga acelerar o máximo possível O ritual do... Do Carvalho Volta para cá Hum... Perdi bastante coisa aqui nessa brincadeira Ok... Revolta-se Mas os exércitos já estão de graça Cadê? É muita guerra de uma vez só Protector das florestas Encontrando passos A floresta está fechada A floresta está fechada A floresta está fechada Mesmo porque eu não quero fazer a conquista mundial Não de Elfo O filho do Atoloren Estas são tempos escuros Eu até mudei de ideia em questão de... Pegar pernas de negras Eu vou para o IV Enchant Kastia Qual o Jonas Struta Cascalho A Loker está toda machucada Não se sabe o que ele veio para cá Não se sabe o que ele veio para cá Ah... Aqui também deve ter ferrado bastante Tem questão de invasão É... Três full stack da Shaxin É... Três full stack da Shaxin Só para eu matar o Xoxin vai levar muito tempo. Amaralto... É melhor a gente não ir por ali não. Vem pra cá primeiro. Estou trabalhando. Vou te odi. Deixa o Azazel cair em cima de mim e não brigar. Só me dar aqui meu. Eu até incentivaria talvez jogar mais essa campanha se meus aliados já me tivessem fazendo alguma coisa. Porque aliado a gente tem. A questão é que na linha de frente não tem nenhum. Me ajudando em nada. Tá ligado? Dever supera a beleza. Pelo visto um talento inigualável cortou as asas do príncipe da condenação. Derrotou o Azazel ou o Azazel, sei lá. Pedrança mais 4 para o exército do senhor. Força da arma mais 3% para os senhores e heróis incorporados no exército. Desligou o Azazel, vai observar o ZIP. Então, eu vou te odi. Eu vou te odi. Eu vou te odi. Estou? Desligou o ZIP. Deveria o ZIP. Eu vou te odi. É melhor. Eu vou te odi. Depois eu vou te odi. Eu vou te odi. Regulou o ZIP. Eu vou te odi. Todas as invasões para ativar e ver uma solva em todas, com certeza é mais difícil, sem sobra de dúvida. Porque tem invasão que pode aparecer exatamente em cima da facção que você está jogando, dependendo. Cadávra Amor! Cadávra Amor! Acho que eu vou voltar você também, barbávore, para a gente ir lá fazer o rito na Carvalho dos Tapes. Bora achar essas idades aí, está de boa. É só porque realmente eu estou mais de dois meses já jogando essa campanha, velho, e... Sei lá, melhor não prolongar muito não, porque nos últimos episódios a campanha sempre vai dando uma broxada na questão de acesso do pessoal. Aí é bom variar a campanha. Acho que agora que eu vou conseguir iniciar o ritual do Carvalho. Talvez eu até inicie. É muito difícil eu pegar todo deserto uma vez só ali, para interceptar antes de que eles invadam o Carvalho. Minha senhora me informa, mas eu tenho que fazer isso. Minha senhora me informa que eu tenho que fazer isso. Que milagre, alguém que não quer declarar guerra em mim. E aí E aí E aí E aí Esquivem-se por toda parte. Tem que colocar essas invasões pra acontecer mais cedo. O que é mais chato dessa invasão também é que você tem que destruir várias facções, não é uma só, comparado com a do Armor 2 que era só destruir o caos e adeus. Ah, isso provavelmente eu vou colocar, cadê? Mais tipos de invasões. Ou vai vir por mod também. Então provavelmente vai vir aí caos, Bretônia, Homensfera, tudo isso aí vai ter invasão. E aí, PHB, boa noite. E aí, PHB. Danjur morreu, finalmente. Não concluiu o ritual, então é só no próximo. De qualquer forma, vamos voltar pra nossa região. Você pode vir aqui pra cima. Como eu disse, não tem como saber de onde vai vir as invasões, então... Como eu posso ajudá-lo? Vamos espalhar pra cobrir mais terreno. Você chamou? Qualquer coisa pode ser possível. Vamos lá. Tô com uma galera esperando pra voltar aqui. Ainda tá com um correcionamento de Uber incrível aqui. Qualquer coisa pode ser possível. A sua requerção é razoável. Não tem nada de ajuda. Agora eu vou atender a sua serviço. Isso é melhor que você tem. A gente vai atender a sua serviço. Isso é melhor que você tem. A gente vai atender a sua serviço. Espera ai... Cascalho... 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 Seu request é reasonable Dá pra encaixar no invasão assim É só eles querem fazer Estava jogando Hi-Fi Rush e tem umas 3 fases que é só de referência Aí sim, é bom O jogo já era bom, agora ficou melhor Qualquer coisa é possível Enchant Azrae Azrae Eu adquisto a sua solicita Sério? Cadê a derrota? Que preguiça de lutar Vilgin Vestia A Corte Celestial Não consegui passar pra eles Então tá Arbenium Arbis Arbis Campeão Suá Mas você pode esperar aqui de boa também que a gente vai teleportar na próxima turn aí Tem que tentar puxar o máximo possível né Sol JB Tom JB Cadê a Baritona, Takano Norsk, quando a gente precisa? Eu vou só passar porque já me enchei todo mundo. Esse daqui está onde? Ah, pode recrutar mais um desse daqui. O Teóide pode ir para cá. Beleza, próximo turno com rechonamento com certeza. Para uma boa causa. Minha senhora me informa. Minha senhora me informa que eu preciso ouvir você. O que é isso? Minha senhora me informa que eu preciso ouvir você. É bom que tem mais necessidade para distrair eles aí. Amanhã até a hora eles não chegam não, vou voltar com 10 desertos ali. Aqui vem da onde? Rocha se for lá? Dá para pegar também. Uma coisa chata de expandir muito de elva da floresta é isso aí, que as suas cidades não tem defesa nenhuma. Tipo, dá para inventar alguma espécie de cidade defensiva igual aí nas florestas, tá ligado? Nesse acampamento. Um mini acampamento com umas raízes, como servir de barricada, né? Fazer um gargalo, coisa assim, todo tipo. Dá para fazer. Só não querem. Olha aí um aliado finalmente fazendo alguma coisa. O único aliado que saiu veio para a linha de frente, obrigado. A salva de palmas para os Lizardomans. Um grande Dediquipad ali é o nome dele, né? Um grandissíssimo Dediquipad. Mas agora é tarde, amigo. Vocês me abandonaram a campanha inteira. A espada de Cane voltou para o santuário. A catástrofe foi afastada por pouco, mas até quando? Ih, rapaz. A espada de Cane está lá no altar, hein? Bom, mas não vamos pegar. Não tem necessidade de espada de Cane. Rukon, o Divisor. Rukon é o deus elco dos terremotos e um dos poucos ele-nilis sobreviventes. Rolos de vestida mais 15 para Zootz, homens-árvores, dragão da floresta e velocidade mais 5% para todos os exércitos. Vamos aumentar a munição da galera aqui. Você concluiu o ritual do renascimento. Dessa forma, você curou as raízes do mundo sobre a mata dos grifos e assim restaurou a glória e a essência da floresta. A relação entre os Azray e os temperamentais espíritos arbórios do mundo sempre será conturbada. Contudo, ao curar as raízes do mundo nessa região, você pegou seu maior equilíbrio ao tecer e mostrou que suas ações são sempre motivadas pelo bem da floresta. Perfeito. Bom, agora é hora de voltar para o carvalho. Tem um turno de cooldown. Tem que ativar a caçada selvagem junto, aí vai dar bom. Mas dá para a gente adiantar aqui a parada. Então, ritual do renascimento, carvalho dos tempos. Vamos lá. Começou o ritual do renascimento em Athel Loren. Quando a grande floresta voltar ao lendário e esplendor de outra hora, por meio da cerimônia, as raízes do mundo também serão revitalizadas. Contudo, tome cuidado. O uso de magia de ritual na região atribui a atenção dos homens Ferex. Se reúnem aqui perto para atacar o grande carvalho. Façam o que for preciso para protegê-lo e concluí o ritual. Então, aqui eu já consegui esbarrar aqui, ó. O ritual do renascimento em Athel Loren. Perfeito. Embora isso pareça que não reduz a quantidade de turno necessária. O cerimônia da Morlana. O seu requerente é capaz de treinar lentamente. Izzum, boa noite. Volta Morlana. Orion pode... Eu acho que esse cara que consegue cuidar lá, se eu pular exatamente em cima dá para pegar? Perfeito. Tem mais algum exército? Acho que só apareceu três mesmo, né? Nossa, aqui, velho. Onde mais tem? Se tem um que está longe pra cacete da floresta ali. Ainda não vejo mais nenhum, sem ser aquele. Eu mando esse cara pra lá. Eu vivo para servir a Arian. Eu vou fazer agora que finalmente aproveitando que eu estou aqui. Eu acho que não tem nada para ter com o caso desses exércitos não. Dá para fazer a batalha final com ele. Estas são os tempos escuros. Lady of Athel Loren. Master of the Wild. Eu vou chamar a guardia aí. Aguarde a vez de vocês. Eu vou chamar a guardia aí. Eu vou lá. A que leve. Nocna-Grasna. As ordens estão ade recordados. Seca. Glade Lord. Naira. Fraxenar. Dragold. Eta-Avis. Eta-Avis. Um exército... Deixa eu dar mais uma olhada e ver se eu não esqueci nenhum exército aqui Acho que é só aquele mesmo que apareceu E esse dead pixel aqui? Então passemos O que é isso? 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 Você tem dado acesso a minha casa Eu sei que tem gente que gosta de jogar assim nessa máquina olhou e declarou guerra Mas cara eu acho uma merda, atrapalha muito o andar da campanha Atrasa pra caramba Perde muito tempo Tem facção que olhou pra mim e declarou guerra Eu sei que é isso O que é isso? 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 Eu acolhico com o seu solicite Como eu te assisti a torna? Como eu te assisti? conлена a cidade de AtholORN As nossas proporções são importantes O Orest tem falado Eu vou passar o turno É só passar o turno porque são 7 turnos para passar correndo então simbora O meu único objetivo agora é a batalha final do Carvalho do Tempo Tinha que estar aí a... Não entendi o zoom Tinha que estar aí a foto Tinha que estar aí Se eu tivesse meu caminho, o Orest tem que ir Ah, eu estou puxando todo mundo Uma hora você vai chegar aqui Eu estou voltando todos os exércitos É bom que a gente vai ter uma ideia também do Quanto de poder que a gente acumulou pelo mundo afora Obviamente que a gente podia ter infinitos exércitos Minha manutenção estava grátis ali Mas meu, é muito exército A gente põe a conta e vai lá Nossa Senhora É, a gente pegou todas as florestas Tá ótimo É que eu estava calculando aqui na última live Para fazer o ritual das que faltavam Ia mais 40 turnos no mínimo Aí, como cada live Eu estou jogando por praticamente umas 2 horas Hoje eu vou jogar um pouquinho mais para tentar acabar Mas cada live eu jogo umas 2 horas Eu jogo 2, 3 turnos E é mais um mês de live Tranquilamente Então, meu Não dá Três meses na mesma campanha Aí é para o canal falir Já é falido o canal Ficar três meses na mesma campanha Aí fodeu Pois é E tem um monte de facção para jogar Não tem porque ficar enrolando aqui E tem um monte de facção para jogar E tem um monte de facção para jogar E tem um monte de facção para jogar E tem um monte de facção Eu vou tentar achar se tem algum mod que melhore Aí a dos aliados Os aliados são uma tristeza Nesta campanha eu senti muito mais Que os aliados estavam uma bosta Porque tem muito aliado que não fez nada a campanha inteira Quando a facção era neutra, eu até ajudava, agora quando virou aliado... Puts... Teve um aqui que também foi uma coisa agora, o cara chegou e bregou, já tem se aliado, sei lá... 40 turnos... Demorou só isso pra ele chegar aqui... Boa touro! Esse era o ultimo... Seis turnos de qualquer forma... Seis turnos... Enchant... Para que os alunos... Cronofaxina... Para que os alunos... Para que os alunos... Acho que é bom a gente tentar... Ota, na hora de usar o subterrâneo... Eu vou ir! Vamos emboscar aí, próximo turno da Caçada Selvagem ativa... Eu acho que vou poder teleportar com mais frequência... A gente tem que trazer todo mundo de uma vez... Por hora, emboscada, emboscada... Por hora, emboscada... Emboscada... Liberar os sentinelas... É liberar só pelo meme... Sejam bem-vindos... Encontro a essa escuta... O cara de não é apenas... O que você quer ter uma vez... No é um Buda do mundo... O que eu quero dar 3. Eu vou pedir um... A briga do mundo... Um Buda do mundo... O que eu posso dar 1 por dia... O que eu posso dar 1... O que eu quero dar 1... O que eu vou dar 1... Passemos de novo O Carvalho não diminuiu nada Depois de fazer as batalhas De invasão da floresta O tempo que ia demorar pra sair Normalmente sempre reduz Tchau Finalmente minha guardação ganhou uma Passemos para a Loração A Loração A Loração A Loração Porque finalmente deram um brilho na campanha do Azragma. O Azragma, pra quem não sabe, o Azragma é o Sr. Orc. A coroa que ele usa é a coroa de Nagash. Nagash é o cara lá que é um puta necromancer. Responsável por ter criado os vampiros e tal. Reanimado os risos da turma antes da hora, tudo isso daí. E aí fizeram um mod que colocaram a mecânica de possessão do Malus. Que ele tem lá na possessão pelo demônio, né? No Azragma, só que referente ao Nagash. Então, quanto mais possuído você fica, mais coisa você vai ganhar de necromancia. Quanto menos possuído você fica, menos coisa você ganha. Então, ele consegue na campanha dele, além de ter uns benefícios próprios lá de bônus, blá blá blá, debuff. Assim como o Malus, né? Ele pode agora reanimar a unidade dos Orcs. Então, no caso, vai ter Orc Esqueleto, Goblin Esqueleto, Gigante Esqueleto. Tem praticamente boa parte das unidades dos Orcs versão Esqueleto lá. O que eu achei sensacional. Pra você fazer uma campanha única de Orc aí. Porque a maravilha do Warhammer era essa. Você pode ter, por exemplo, o Gríngor e o Azrag. São dois senhores Orcs. Cada um tem suas forças. O Gríngor é um puta cara forte. Só que o Azrag tem as coisas que deixam ele mais único. Por exemplo, isso aí da coroa. Isso aqui não foi bem trabalhado no jogo. Você até escuta algumas falas do Azrag dele falando com a coroa dele, mas... Não foi bem aproveitado mecanicamente, essa parte. Tanto que ele era um senhor abandonado. No Orc Remmer Days ou no Orc Remmer 1. Aí mudaram ele de lugar, né? Colocaram ele lá nas montanhas de Karak-Hungor. Deu um brilhozinho na campanha dele, porque aí fica diferente da do Gríngor. Ok, tem uma Subteópolis para destruir, hein? Desfiladeira da Morte. É uma Floresta Assombrada, é louco. É muita notificação. Só sumo no bosque é onde? Não, é uma olhada. Ah, essa aí deixa. Floresta Appel Lauren. Você está pronto? Vamos ver se agora a gente consegue teleportar mais um por vez. Ah, agora sim. O Elm Chahn é um espelho. Não, 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 não... Não, 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 não... Podemos dizer que nós somos uma invasão dos elfos aí no mundo, porque olha o tanto de exército aqui, velho, que a gente tá jogando, eu tô puxando todos justamente pra gente ver isso. Você não tá dentro das raízes? Você tá, é porque você tá emboscada? Não, ué. O que acontece? Conchonamento? Ah, entendi. Mais um. Um. Acho que era Conchonamento mesmo. Um. 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 Basicamente é o título de roleplay Imaginem que eu saí mundo a foda tentando restaurar o mundo Eu vi que ninguém tava nem aí pro mundo, ninguém tava fazendo nada Só o que eu tava fazendo, eu voltei pra minha floresta Falei, foda-se, sai o mundo aí que eu não tô nem aí mais Tô na minha floresta aqui O resto que se foda Ninguém quer fazer nada né velho Creature lá Carbara Carbarao acho que ele ta longe da floresta Ah não, ta... Da pra colar ali sim Spellweaver da Aethelhar Olha o tanto Praticamente Quero entender porque Kroger me odeia Tô aqui batendo um monte de inimigo dele O que temos aqui? A gente pegaram mais verdes no pulo Ah, pode matar, seriamente Já tô no final da campanha Não vou perder tempo com batalhas inúteis Isso que vai levar a nada Chiqueirópolis Chiqueirópolis É uma doideira Porque ter dois estágios dela Realmente dá uma quebrada Porque vem o primeiro e fala assim Ah, veio nada né Aí no segundo a gente pega de surpresa Você acha que o primeiro não veio nada e já foi a invasão? Foi legal pra descobrir isso É uma dez um Pôr Tô 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 Tên Tô Tô Tá vendo que eles faltavam, eu estava... Eles estão passeando, ninguém faz nada, eu ia brigar com invasão sozinho, ainda bem que eu nem pensei em fazer isso, não dá não. Para com isso. Não, 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 não. Não, 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 não. É muito rato, meu Deus. E pior que mesmo com essa invasão dos ratos sendo sinistra do jeito que ela está aqui, a minha maior preocupação não era nem eles, é Tzint, com 40 cidades lá embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar pra casa, amiguinho. Já trabalhou bastante. Hora das férias. Falta uma outra vez. Vamos lá. 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 lá de baixo também para trazer para o carvalho. Amém. Cade a galera aqui de baixo? Pai-Borna! O que é isso? Lady da Glade! Eu vou então! Lady da Glade! Lá da Glade! E o resto tem emboscado na porta ai. Vamos lá! Então eu danço. Sim, inestimável! Sim, inestimável! Vexina Ultra! Arby's coming as sewer! Aerial lights the way! Ultra! Ultra! I'm on this engine! Vexina Ultra! The Hunter! Vestia! 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 Ok, faltam dois turnos. Parece uma eternidade. Posso oferecer assistência? Tipo... Deixa eu... Foto... O que é isso? Mais um quebrante tratado comigo, padrão... O que é isso? 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 Você está lá! Vem a seguinte batalha. A defesa do Carvalho. Uma grande ordem de homensferas cerca o Carvalho dos Tempos. Certo Carvalho dos Tempos. Vieram malados ululantes de todos os cantos do Velho Mundo. O Velho Mundo já foi pro caralho, já viu? Se concluiu o ritual de nascimento em Ateoloren, assim restaurar a glória e sem ciência da grande floresta. As hemisférias continuam a ser uma das maiores ameaças para a floresta do mundo. Contudo, com o fortalecimento das raízes do mundo nessa região, nenhum átomo maligno voltará a causar um notório desequilíbrio a acontecer. Vitória de campanha curta completa. Viva! Para você e para nós! A guerra persistirá para sempre, pois é assim que esse mundo turbulento funciona. Mas por ora podemos encontrar a vitória. Só perdi o mundo da caçada selvagem que é bem triste, mas vamo lá. Defesa do carvalho, para as minções. Teleportar... Opa! Teleportar... Teleportar... Duvido muito que eles tem um refei dessa batalha aqui, então acho que ela é bem tranquila. Não tem as unidades das DLCs, por exemplo. Do Taurox e tal. Peraí... Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. É a força para parar, Morgor. Deixe o corno de Kronis brilhar uma última vez em triunfo, e guardar o mundo desses criaturas fãs para sempre. Fechou o conselheiro, pode deixar que será feito. Eles tem aqui um, dois caminhos para vir, três, quatro, se não vier nada de trás. Vou deixar vocês aqui já para incomodar a vida deles. Ou se a gente fosse defender os gargalos, eu poderia deixar vocês aqui. Vocês aqui. Eu posso focar em menos lugares para defender. Ou a gente leva a luta para esse gargalo ali da frente também, o que também não é uma ideia muito ruim. Morgor, Malagor, o Sinistro e o Kasryk juntaram força em prol da corrupção de Euloren. Peço de prosseguir. Impedirei. Mais rápido! Como você disse! Isso vai ser feito! Rápido! Com velocidade! Armada e pronta! Rápido! Pronto! Pronto e esperando! Com haste! Nós entendemos! Procureiros! Poxa! Conta! Poxa! Atenção! Atire! Atenção! Alcanço! Atenção! Por uma vez! Com haste! Swift! Swiftly! Guerreiros de Ariel! Eldredor! Orion! Brochnovalia! Orders! Arboliza! Bows of Atholoren! Arboliza! Euripha! For the Eternal Realms! Arboliza! 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 Dauntlas Azrae! As armas fechadas! Veja-se! Boa-man, prontos! Orion! Veja-se! Não tem cura lá nada não, tá de boa. Aqueles não avançam, a gente volta, cura do Malagor. Seus ordens? Nós somos Tires! Só precisa prender ele no lugar ali, flechar ele... Vai derreter em segundos. Veja-se! Onde você pensa que vai, amiguinho? Sete segundos parado ainda... Cinco... Quatro... Três... Dois... Morreu! Que é seu cachorrinho, tá easy! Todas já correram, podem voltar E traz aqui duas fontarias Primeiro talvez três, vai Vamos! Straighta lá! Prado para ordem! Nunca prepara! Nossos bows são seu! At once! Nelho rápido! Poxa talento em uma vez! Por Karnas! Agora! Acredita, filhos de Karnas! Acredita-os! Para os osmães! Muita osmães! Amaral-olulante e Malagor estão se aproximando pelo front esquerdo. Para o Afol-Loren! Veja-os! Pegue-os! Afol-Loren! Osmães! Para a batalha! Ataca! Eu! Fata! Vai ser feito! Fata! Fata! Por uma vez! Para a Lady Ariel! Por Karnas! Por uma vez! Por uma vez! Essa ideia vai acabar ficando preso aí. Nós acertamos! Rápido! 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 O que ganha? Por Karnas! Fata! Admiral Loren! Nosso objetivo é verdade! A velocidade! A velocidade! O que ganha? Fata! Rápido! Azteca! Fortale! Queen Ariel! Ele aproximou a nascimento! Cuidado! Apenas suas bênçãos! A rival! . . . Lá do leite. Calcão! 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 Oh, é isso. Nós estamos prontos. Nós vamos fazer isso. Escolta-los! Puntes! A velocidade! Rápido! Orion! Eu vou! Opa! Malagor chegou! Rápido! Puntes! Malagor! Corre! Malagor não, Morgor. Morgor e sua prola, avance contra o Carvalho dos Tempos. Proteja com todas as suas forças. É o que eu estou fazendo, jogo. Ha! Até agora nem precisei usar todas as minhas forças. Nós somos Tylus! Trabalhando a vida! Sim! Prontos para a procura! Não, por favor! A força do Carvalho! Com velocidade! As suas ordens? Em pace! Em pace! Em pace! Escolta-los! Tudo muda! Os presos da floresta vêm em nosso socorro, junto por nós derrotar as hemisférias recentes. Passem suas corações. Escolta-los! Estou conseguindo! Inspegna-os! Escolta-los! Aham! Atachá! Eu morro de batalha! Tentando-se! Para os blindos! Ajudado por Isshan! Escute! Um Nath Raymer! Archer-se prontos! Veja-se! Nossos bens são seus! Estão jogando magia na gente! Para a guerra! Cavalry! Rapidamente! Prontos para a batalha! Rapidamente! Para Kyrnos! Veja-se! 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 Kyrnos! Tentando-se! Tentando-se! Veja-se! Veja-se! E a velocidade! Movindo rápido! Seu comandante! Kain, me escuta! Hup! Para Ariel! Cintando-se! Eishan Fury! Agora! Com Ace! Cintando-se! 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 Vá! Com Ace! Tem! Tentando-se! Cintando-se! Cintando-se! Asra-se! Estou pronto! Eu vou! Rapido, rapido, rapido. Dano por segundo da floresta. Esse daqui da debuff já tá corpo a corpo também, mas é só pra humanidade. Vamos jogar uma cura mesmo. Quem tava aqui no meio morreu, com certeza. Cumprimento! Malverno, pronto! De vez em quando! Para a batalha! Horks town of hundreds! Wild Riders! Rapidamente! Ataque! Ataque! Protegadores da floresta! Pode perseguir vocês, é a vontade, velho. Eu sou... Dume! Muita-los! A floresta vai ser! Cumprimento, watchers! Ataque-se! Ataque-se! Vamos parar! A... O aspecto da guerra! Nós somos a primeira! O vento vem! Wild Riders! Athel Loren! Droga! Os filhos de Athel Loren! Orion! Destrui tudo! Para Ariel! Não! Com a velocidade! Ah, olivadoness! Mas Ariel! Então, muito obrigado a todos que assistiram essa campanha, até a próxima, valeu, falou e até mais.